Oi pessoal, tudo bem? Trazendo pra vocês a receita dessa saidinha de praia no estilo cortininha, que é esse modelo que vem com um franzidinho na peça, esse franzidinho que vocês podem utilizar no centro ou na lateral, ou simplesmente não utilizar caso vocês não queiram. A minha proposta é de uma peça bem simples e bem rápida de fazer. A gente vai utilizar o fio Queen da Círculo, mas antes de eu passar a lista de material completa, eu quero lembrar vocês que pra vocês receberem notificações de vídeos novos que são disponibilizados aqui, vocês precisam se inscrever no canal e ativar o sininho. Não se esqueçam também de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Vamos à lista de material. Bem, como eu disse, a gente vai utilizar o fio Queen da Círculo, que é um fio 100% algodão egípcio. Você encontra no mercado o fio Queen com dois texos diferentes, o de 236 e esse aqui que é o de 147,5. Ambos são fios de espessuras mais fininhas, tá? Essa aqui, a agulha indicada pra ela é de 1,25 milímetros. Porém, como eu sei que muitas colegas minhas não curtem ou não conseguem trabalhar com fio e agulha muito fina, eu vou fazer toda essa peça utilizando uma técnica em que eu transformo um único cabo em três. Sem precisar abrir três novelos ao mesmo tempo ou ficar fazendo corte no fio e fazendo aqueles montinhos, tá? Nós vamos trabalhar com três cabos do mesmo novelo. Aí, eu vou substituir a agulha por uma de 3 milímetros, bem maior. Vou precisar também de uma tesourinha de arremate e uma fita métrica. Lembrando que se de repente você preferir trabalhar com apenas um cabo do fio Queen, não tiver dificuldade nenhuma com o fio fino, você pode acompanhar a nossa aula tranquilamente, porque a gente vai trabalhar por medidas. Então, você consegue fazer a sua peça em qualquer tamanho, tá? Sem precisar ficar fazendo modificações na receita. Se preferir, você também pode substituir o fio Queen por qualquer um da Círculo. A Círculo disponibiliza no mercado uma vasta opção de fios que você pode tá fazendo essa peça. Porém, é uma excelente oportunidade de você experimentar esse fio que é maravilhoso, tá bom? Vamos começar. Se vocês irão fazer o trabalho de vocês usando apenas um cabo, então, vocês esperem o momento em que eu começar a fazer o cordão de correntes iniciais, pra que vocês comecem a fazer o trabalho de vocês, tá bom? Vocês pulem essa etapa agora, porque essa etapa é a que eu ensino a transformar um cabo em três, tá? Então, é pra aquelas pessoas que irão fazer o trabalho usando a mesma técnica que eu vou fazer no meu. Eu vou fazer aqui o nozinho inicial, tá? Você que vai transformar um cabo em três, também faça isso. E vamos fazer uma correntinha. Essa correntinha aqui, vocês não irão apertar, porque daqui a pouco a gente precisa voltar pra ela, então, ela não pode estar apertada. E vocês também não irão contar ela como corrente do cordão inicial. A gente vai utilizar ela agora, nesse processo, mas a gente já não vai mais utilizar ela daqui a pouco, tá bom? Observe que na agulha a gente tem uma laçada. Vocês irão alongar essa laçada. Quanto mais vocês alongarem, melhor. Porém, eu vou alongar só um pouquinho, pra que vocês entendam esse processo de transformar um cabo em três. Essa laçada vai dar a vocês dois cabos. Um, dois. A gente vai trabalhar dessa forma aqui, com os dois cabos juntos. Aí, falta o terceiro cabo. O terceiro cabo é o que vem do novelo. Olhem só. Esse fio aqui, esse cabo é o que está vindo no novelo, e ele é o terceiro cabo do nosso trabalho. Nós vamos trabalhar com esses três cabos juntos, dessa forma aqui. Agora, eu vou voltar lá pra correntinha que eu deixei. Vou entrar aqui com a agulha nessa correntinha, aquela correntinha que eu pedi pra vocês não apertarem. E eu vou laçar os três cabos ao mesmo tempo. E vou puxar por dentro dessa correntinha. A partir de agora, vocês já têm os três cabos na agulha. E a partir de agora, a gente também começa o nosso cordão de correntes iniciais, tá bom? E o nosso cordão de correntes iniciais, ele é feito com múltiplo de seis. Ou seja, vocês farão seis correntes, mais seis correntes, mais seis correntes, até vocês alcançarem a medida que vocês precisam. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, estão as minhas sugestões de medidas de circunferência do quadril para os tamanhos P, M, G e GG. Vocês podem fazer esse cordão seguindo essa medida, ou vocês podem tirar a medida diretamente do corpo de quem vai utilizar com o auxílio de uma fita métrica, tá bom? Você meça o seu quadril e use a medida como referência. Essa última opção é a melhor opção pra evitar que vocês errem o trabalho de vocês, tá bom? Aí, vocês irão trabalhar de seis em seis até chegar na medida. Um detalhe aqui é muito importante, à medida em que a gente vai tecendo, aquela laçada que a gente alongou, ela vai diminuir. Quando ela estiver pequenininha, a gente precisa fazer outra laçada. E aí, é só por dentro dela a gente puxar o cabo que vem do novelo. E aí, a gente alonga. Eu gosto de alongar bastante, porque quanto mais ela estiver longa, menos eu vou ter que parar pra ficar repetindo esse processo, tá? Porém, eu peço que vocês tenham cuidado, porque se vocês esticarem demais, pode ser que os fios embarassem, tá? E atrapalhem vocês. Então, é necessário que vocês tenham um controle dos fios. Aí, vocês juntem tudo e continuem o trabalho. E aí, eu vou fazer o meu cordão de correntes até eu ter a medida que eu preciso. E vou repetir esse processo toda vez que for necessário, tá bom? Vamos lá. Depois que vocês fizerem o cordão de correntes iniciais de vocês, vocês irão fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Lembrando, pras pessoas que fizeram a transformação de um cabo em três, que a primeira corrente é a corrente em que a gente fez quando os cabos já estavam os três na agulha, tá bom? Pronto. Agora, a gente vai fazer a primeira carreira só de alças. Vou fazer aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular dois pontos da base. Um, dois. E no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Repito cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo dois pontos. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo isso aqui. Cinco correntes. Pulo sempre dois pontos da base. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. E vou assim até o final da carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira. E aqui, falta apenas uma alça pra eu encerrar de vez essa primeira carreira. Essa última alça, eu vou fazer de uma forma diferente. E a gente vai repetir ela todas as vezes em que a gente estiver encerrando essas carreiras só de alças, tá? Eu vou fazer duas correntes. E vou substituir as outras três por um ponto alto. Que eu vou fazer bem no pezinho de onde eu fiz a primeira alça, tá bom? Bem no mesmo ponto. Eu vou fazer o ponto alto. Assim, eu já coloco a agulha no topo dessa alça. Que é onde eu vou começar a segunda carreira. E a nossa segunda carreira também é uma carreira só de alças. Então, eu vou novamente fazer cinco correntes. Vou pra alça seguinte e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntes. Vou pra alça seguinte e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntes. Vou pra alça seguinte e vou fazer um ponto baixo até o final da carreira, tá bom? Vamos lá. Chegamos aqui no final da nossa segunda carreira. E a gente vai encerrar a carreira da mesma maneira que a gente encerrou o anterior. Duas correntes e um ponto alto que a gente vai fazer no topo do ponto alto que a gente fez pra encerrar a carreira anterior. Novamente, a gente vai ficar no topo dessa última alça. Agora, nossa terceira carreira, ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Vou fazer aqui três correntes, que equivale a um ponto alto. E vou fazer um ponto alto na mesma alça. Ficando assim um par de pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou pra próxima alça repetir o par de pontos altos. Um. Dois. Faço sempre uma corrente de separação. E na alça seguinte, mais um par de pontos altos. E a gente vai trabalhar essa terceira carreira apenas com pares de pontos altos, separados sempre por uma corrente, tá bom? Vamos lá até o final da carreira. Chegamos aqui no finzinho da nossa carreira. Fiz aqui o último par de pontos altos sobre a última alça da base. E agora, falta a gente fazer apenas a correntinha que liga o último par de pontos altos ao primeiro que a gente fez. Só que, pra que eu pare na correntinha e comece a próxima carreira da correntinha... Eu vou substituir ela por um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo na terceira corrente, contando de baixo pra cima daquelas três que a gente fez pra iniciar a carreira, tá bom? Vou entrar aqui com a agulha e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, eu já fico aqui no espaço que está na direção entre os dois pares de pontos altos. Pessoal, aqui é o seguinte, o nosso trabalho é apenas a repetição dessas três carreiras. Duas carreiras só de alças e uma de pares de pontos altos. Vocês irão repetir essas duas carreiras até vocês chegarem no comprimento que vocês querem a peça de vocês. Então, eu vou só mostrar aqui como é que vocês irão fazer a carreira de alças sobre a carreira de pares de pontos altos. Aqui onde eu estou, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu passo pro espaço entre um par de ponto alto e outro e faço um ponto baixo. Repito aqui cinco correntes. E no espaço seguinte, outro ponto baixo. Cinco correntes. No espaço seguinte, mais um ponto baixo. E é assim que vocês irão continuar o trabalho de vocês, tá bom? Vocês irão fazer duas carreiras de alças e um de par de pontos altos. Duas de alças e uma de par de pontos altos. Até vocês atingirem o comprimento que vocês querem da peça de vocês. Eu vou aqui concluir o meu trabalho e volto já mostrando ele já no tamanho que eu quero. Bem, pessoal, então, aqui está a minha peça já no tamanho original. Vocês irão trabalhar até vocês terem o comprimento que vocês querem pra peça de vocês. Mas só pra vocês terem como referência, eu trabalhei aqui em volta de trinta centímetros, tá bom? Lembrando que eu ainda vou fazer a última carreira, que é uma carreira de babadinho. E também vou fazer o cós, que eu posso fazer da largura que eu quiser, tá bom? Então, quando vocês forem decidir o comprimento que vocês irão trabalhar essa etapa, é bom que vocês lembrem do cós e do babadinho que a gente vai fazer agora. Antes de fazer o babadinho, eu sugiro que vocês deixem como última carreira trabalhada essa carreira onde a gente faz os pares de pontos altos, tá? Vai ser mais fácil fazer o babadinho sobre ela. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa última carreira. Bem, então, aqui vocês observam que eu também encerrei essa última carreira com um ponto baixo. Só que agora eu vou entrar nesse mesmo espaço, tá? E vou fazer outro ponto baixo. Vou pro próximo espaço e vou fazer um ponto alto. Três correntes. Uma, duas, três. Vou entrar aqui no topo desse ponto alto que eu fiz. Dessa forma, olhem só. Vou laçar o fio, vou puxar, deixando duas laçadas na agulha. Vou laçar mais uma vez e vou passar por dentro dessas duas laçadas, formando assim um ponto baixo. Formando um picô também, tá bom? Aí eu venho no mesmo espaço e repito. O ponto alto. As três correntes. E o ponto baixo que eu vou fazer no topo do ponto alto. Mais uma vez. O ponto alto. As três correntes. E o ponto baixo. Um ponto alto. As três correntes. E um ponto baixo. Nesse momento, eu tenho aqui... Quatro pontos altos e quatro picôs. Eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo espaço. Vou deitar aqui pra eu chegar no espaço seguinte aqui entre os pares de pontos altos. E nesse espaço eu vou fazer um ponto baixo. Ficando assim, um lequezinho dessa forma. Vou passar agora pro próximo espaço e fazer exatamente a mesma coisa. Cinco pontos altos e quatro picôs. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto. Três correntes. Um ponto baixo sobre o ponto alto. O segundo ponto alto. Três correntes. Um ponto baixo sobre o ponto alto. O terceiro ponto alto. Três correntes. Um ponto baixo sobre o ponto alto. O quarto ponto alto. Três correntes. Um ponto baixo sobre o ponto alto. Agora, eu faço o quinto ponto alto, vou pro próximo espaço e faço um ponto baixo. Eu vou dar a volta fazendo isso aqui, tá? É uma sugestão de acabamento, se você quiser utilizar outra ideia, pode usar a sua criatividade e fazer o acabamento da maneira que você quiser. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou arrematar o fio e a gente vai pra próxima etapa da nossa peça. Bem, então, aqui a gente já finalizou o acabamento da parte de baixo da peça e a gente vai passar agora pra parte de cima pra fazer o cós. Você vai pegar apenas um cabo do seu fio, tá? E vai amarrar nesses espaços aqui formados pelas alças, tá? Pela primeira carreira de alça. Qualquer um desses espaços você vai amarrar o fio, seja com dois nós, com três nós, como você conseguir deixar o fio seguro no trabalho. Bem, então, agora que a gente já amarrou o cabo no trabalho, a gente precisa colocar a agulha no trabalho, fazer a laçadinha pra agulha entrar no trabalho. Pra fazer essa laçadinha é o seguinte, se você está trabalhando com apenas um cabo, você vai fazer da seguinte forma. Você vai colocar a agulha nesse espaço, laçar o fio e puxar. Agora, você vai laçar novamente o fio por cima das três correntes e puxar por dentro dessa laçada que você pegou por baixo. Esse nozinho aqui, você dá uma puxadinha pra ele apertar e ficar rente as correntes iniciais. E a partir de agora, você já está com a agulha no trabalho, tá bom? Isso aqui é pra quem está usando apenas um cabo, fazendo trabalho com apenas um cabo. Agora, se você está fazendo o trabalho com três cabos igual a mim, você vai fazer da seguinte forma. Vem novamente aqui nesse espaço, no mesmo espaço onde você amarrou o fio, laça o fio e puxa. E essa laçada que você acabou de puxar, você já vai alongar, tá? Eu vou alongar aqui só um pouquinho pra mostrar logo pra vocês. Aí, você já junta essa laçada com o cabo que vem do novelo e vai voltar pro mesmo espaço. Entra com a agulha no mesmo espaço e dessa vez você vai laçar os três cabos e vai puxar. Agora, mais uma vez, dessa vez por cima das correntes iniciais, você vai laçar os três cabos e vai puxar por dentro dessa laçada que você pegou por baixo. Vamos apertar o nozinho pra ele ficar rente, as correntes iniciais, e aqui você já está com a agulha no trabalho, tá bom? Simples assim. Agora, é só a gente dar continuidade tudo igual. Vamos subir fazendo três correntes, uma, duas, três. Essas três correntes equivalem a um ponto alto. E vamos colocar mais dois pontos altos no mesmo espaço, totalizando assim três pontos altos. Aí, você vai pro próximo espaço e vai repetir três pontos altos. E você vai ficar fazendo três pontos altos em todos os espaços por toda a volta, tá? Aqui o meu fio acabou, vou puxar aqui mais um pouquinho. Vou pro próximo espaço e repito os três pontos altos e a gente dá a volta fazendo isso aqui, ok? Vamos lá. Então, aqui eu tô finalizando a primeira carreira do cós e eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Pronto. Bem, aqui agora é o seguinte. Na minha próxima carreira, eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos, porém, eu vou fazer com passagens para o cordão que eu vou colocar na peça pra firmar ela no corpo. Se você preferir, no lugar do cordão, você pode colocar elástico na sua peça que vai ficar bem legal também, tá bom? Um outro detalhe é que se você quiser o seu cós mais larguinho, a minha sugestão é faça mais carreiras de pontos altos até você atingir a largura que você quer do seu cós. E só depois você faz a carreira que vai receber o cordão ou o elástico, tá bom? Então, vou fazer aqui três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto, vou pro próximo ponto da base e vou fazer outro ponto alto. Vou pro próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E depois de quatro pontos altos seguidos, eu vou fazer duas correntes, vou pular dois pontos da base e a partir do terceiro eu repito os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes, pula dois pontos da base e no terceiro ponto eu começo tudo de novo e eu vou dar a volta dessa forma, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, olhem só, pra finalizar vou fazer duas correntes e um ponto baixo na terceira corrente contando de baixo pra cima. Pra encerrar esse cós e a gente passar pro cordão, eu vou fazer apenas uma carreirinha de pontos baixos. Então, eu vou entrar aqui na mesma corrente onde eu fiz o ponto baixíssimo e vou fazer nela um ponto baixo. Vou pro próximo ponto e vou fazer outro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo pra cada ponto alto. Aqui nas duas correntes eu vou fazer dois pontos baixos. É sempre um ponto baixo pra cada ponto. Se é corrente, um ponto baixo. Se é ponto alto, um ponto baixo. E eu vou dar a volta fazendo isso aqui. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu vou arrematar e a gente passa agora pro cordão. Bem, então, aqui o cós da nossa peça já está finalizado. E aqui é o seguinte, se você não quiser fazer o efeito cortininha na sua peça, então, é só você fazer o cordão pra colocar na cintura e está pronta. Mas, como a gente vai fazer o efeito cortininha, a gente vai precisar de dois cordões. Um pra cintura e um pra cortininha. Como a proposta da nossa peça é que ela seja rápida e fácil de fazer, então, eu vou dar duas sugestões de cordões bem simples aqui. O primeiro cordão é pra cortininha e é um cordão que você pode fazer apenas com correntes, tá? Simples assim. É só você usar a mesma quantidade de cabo que você utilizou pra fazer a sua peça e fazer um cordão de correntes. Eu, por exemplo, fiz a minha peça com três cabos. Então, fiz também um cordão de correntes com três cabos. O tamanho aqui é o seguinte, o meu cordão, ele tem setenta centímetros, mas vai variar de acordo com o comprimento da sua peça. Eu dobrando aqui o cordão, vou colocar ele lá desde o início do cós, vocês podem ver que ele passou aqui no máximo dois dedinhos, tá? Então, é pra vocês terem como referência o tamanho do cordão que vocês precisam fazer, tá bom? Se vocês quiserem fazer maior também, fique a critério de vocês. Agora, eu vou mostrar pra vocês como colocar esse cordão na peça pra poder fazer o efeito cortininha. É muito simples. Só que a primeira coisa que vocês precisam decidir é pra que lado vai ficar o laço da cortininha. Se é pra cima ou se é pra baixo, tá? Eu vou fazer o meu com o laço pra cima, então, eu vou começar a entrar com o cordão lá de cima. Eu vou entrar nesses espaços que tem nas próprias carreiras, tá? Sempre entrando em uma carreira e saindo no ponto na carreira que está logo abaixo. Indo e voltando, tá? E sempre de forma reta. Olha só. Sempre indo e voltando. Até você chegar lá no finalzinho. Então, a gente tá chegando aqui, olhem só, próximo ao babadinho da nossa peça, o acabamento final. E aqui vocês podem ver que a gente desceu de forma reta. E aí, o que que a gente vai fazer agora que a gente chegou aqui embaixo? Agora, a gente vai subir. Só que a gente vai subir nos mesmos espaços em que a gente entrou com o cordão. Só que aí, a gente vai fazer um movimento diferente. Por exemplo, eu vou passar aqui por cima desse ponto onde eu desci por baixo. E aí, eu vou entrar aqui logo acima dele. E nesse pontinho aqui onde eu estou passando por cima, dessa vez eu passo por baixo. Só toma cuidado pra não cruzar o cordão, tá? Porque senão ele não vai se movimentar. Ele vai prender o cordão na hora que você quiser puxar. E você vai fazer isso aqui, ó. Aqui o cordão tá passando por baixo, então, aqui você vai passar por cima. Aqui, mais em cima, o cordão está passando por cima. Então, agora, na hora de subir, você vai passar por baixo. É só alternando a posição do cordão na hora de subir em relação à posição do cordão no momento em que você desceu. Olhem só. Cheguei aqui, junto onde eu já tenho aqui a primeira pontinha. E agora, é só eu amarrar aqui as duas pontas. Eu arrumo pra deixar no mesmo tamanho. Vou dar aquela esticadinha pra franzir a peça do jeito que eu quero que ela fique franzidinha. E aí, é só eu amarrar, fazer o nosso lacinho. Que vai estar pronto. Bem, como eu disse, eu quis deixar o laço da minha cortininha pra cima. Mas, se vocês quiserem, vocês também podem deixar o laço pra baixo, que também fica bem legal. Agora, a gente vai fazer o segundo cordão, que é o cordão do cós. E o cordão do cós é o seguinte, ele precisa ficar um pouquinho mais grossinho, tá? Pra ele sustentar legal a sua peça. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como fazer um cordão bem grossinho, bem rápido e bem fácil de fazer. Então, pra começar o cordãozinho do nosso cós, a gente vai, mais uma vez, usar aquele truquezinho do começo do vídeo. Pra transformar um cabo em três, tá? Então, eu vou fazer aqui o cordãozinho inicial. Vou fazer a primeira correntinha sem apertar. E vou alongar, tá? Eu vou alongar aqui só um pouquinho pra eu mostrar mais rápido como a gente vai fazer. Vou juntar aqui todos os cabos. Aí, eu venho com a agulha nessa correntinha que eu não apertei, vou laçar os três cabos e vou puxar por essa correntinha. Aí, pessoal, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Só que dessa vez, eu vou utilizar aquela primeira correntinha, tá? Que a gente fez com apenas um cabo que a gente não apertou, lembra? Vou aqui nessa primeira correntinha e vou fazer nela um ponto alto. Ficando assim, dessa forma. Aí, é só eu repetir. Três correntes. Uma, duas, três. E eu vou fazer um ponto alto no topo dos pontos altos da carreira anterior. Entrando dessa forma. E aqui, eu laço o fio e faço o ponto alto. Três correntes. Uma, duas, três. Depois de três correntes, eu faço um ponto alto sobre os pontos altos da carreira anterior. Repito. Três correntes e um ponto alto sobre os pontos altos da carreira anterior. E vou seguir fazendo isso até eu ter o cordão do comprimento que eu quero, tá bom? Então, pra colocar aqui na peça é muito simples. Vocês só precisam decidir onde é que vai ficar a cortininha, se vai ficar na frente ou se vai ficar de lado. Eu vou deixar a minha aqui bem na frente da peça, tá? Então, eu vou entrar aqui com o cordão na mesma direção, ok? Eu entro aqui e vou repetir o processo de entrar e sair nesses espaços que a gente fez aqui no cós da nossa peça. Até eu encontrar a ponta do outro lado, que é onde eu vou dar aqui o meu nozinho. E a nossa peça vai estar pronta. Não se esqueça de seguir a Círculo e a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.